Lançamento do Project Bloodstrike no Brasil, grandes jogos de PC e console vindo pra mobile, mas tem um porém. Fala galera dos Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, e manos, nesse canal eu sempre falo que os jogos mobile estão evoluindo e que a gente, querendo ou não, precisa acompanhar o mercado, né? Nesse ano a gente vai ter o lançamento do Warzone Mobile, ano que vem vai sair o Assassin's Creed Jade, basicamente um Assassin's Creed em mundo aberto, mais ou menos na pegada dos novos Assassin's Creed que tem sido lançado pra console e PC. Ainda nesse ano, a gente vai ter o The Division Resurgence e também o Rainbow Six Mobile. Então assim, os jogos mobile estão evoluindo e é claro que querendo ou não, a gente precisa andar conforme a carruagem anda, né? Ou dançar conforme a música, querendo ou não. Porém, o que aconteceu hoje, cara, é algo muito fora da casinha, tá? Imagine aí que o Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage serão lançados pro novo iPhone que foi anunciado hoje. Aí quando eu falo novo iPhone, talvez vocês pensem, poxa, isso é mobile, né? É jogo mobile vindo pra gente? Não. A gente não tá falando de um jogo mobile. A gente tá falando de um jogo de console e PC que será portado, será lançado pra celular. Que mesmo sendo caro pra um caramba, é um celular ainda, é um troço que a gente leva no bolso pra onde a gente quiser. Então assim, é uma parada que abre vários precedentes, tá? E é claro que a gente vai se aprofundar assim que vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal. É de graça, cara. Eu mantenho vocês informados de tudo. E olha só, o nome do canal é Android Gamer. E tô eu aqui falando de um jogo, ou de jogos, na verdade, que serão disponibilizados até onde a gente sabe, pra iOS inicialmente, tá? Mas imagina esses jogos chegando no Android. É claro, pesado pra caramba, é óbvio, né? Até porque estamos falando de jogos de console e PC. E jogos que, querendo ou não, podem ser tratados como de nova geração. Como o Assassin's Creed Mirage, que será lançado no dia 5 de outubro, se não me engano, tá? Então assim, imagine um jogo que vai ser lançado no dia 5 de outubro chegando no teu celular. Não que ele vai chegar no iPhone 15 Pro no dia 5 de outubro. Já foi confirmado que ele chega até o meio do ano que vem. Mas ainda assim, é um jogo de nova geração. É um jogo recente. Então, cara, imagina que louco. A gente passou da fase do Candy Crush, chegou até a fase do PUBG, que revolucionou o mercado de jogos mobile, querendo ou não. Trazendo um Battle Royale que, pelo menos em teoria, poderia ter ali 100 jogadores jogando simultaneamente em um mapa gigantesco. Até que veio o Warzone, com essa pegada de trazer crossplay com console e PC. Trazer a progressão compartilhada que o Warzone Mobile vai ter. Onde a gente consegue, com uma única conta, ter acesso a 3 jogos diferentes do mesmo universo. Em 3 plataformas diferentes, cara, isso é louco. Só que a loucura fica ainda maior quando, hoje à tarde, a Apple me anuncia que esses jogos que eu falei. O Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage. Serão lançados do iPhone 15 Pro em diante. Porque apenas dele, e em diante, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, serão equipados com chip A17 Pro. Enquanto as outras duas versões, o iPhone 15 normal e o iPhone 15 Plus, são equipados com chip A16 Bionic. E também é parrudo pra caramba, tá? Mas ainda assim, aparentemente, não é suficiente pra rodar esses jogos. E outra coisa, além do anúncio desses jogos, outras duas coisas interessantes também foram anunciadas. A primeira é que esses celulares terão suporte a Ray Tracing, tá? Então assim, não é uma novidade no mobile, porque o S23, por exemplo, ele tem Ray Tracing. Então, não é algo exclusivo da Apple. E a outra coisa é o Metal FX Upscaling, tá? Que é basicamente um nome bonitinho pro DLSS. Algo similar com o que a Qualcomm pretende fazer com o Warzone Mobile no Android, por exemplo. Então assim, é uma novidade? É, porém é uma novidade geral, não apenas pra iPhone. Também vai ter um Android, só que pela Qualcomm, tá? Então assim como a gente tem a briga, digamos assim, da Nvidia e da AMD, entre FSR e o DLSS. Agora a gente vai ter o Metal FX Upscaling contra a Qualcomm Super Resolution. Que é o nome dessa versão de Upscaling, só que da Qualcomm. Só que voltando ao fator, esses quatro jogos que serão lançados exclusivamente, até onde a gente sabe, pro novo iPhone 15 Pro. Será que um dia eles vão chegar pra Android também? Porque não foi dito se ele será exclusivo da Apple. Geralmente os jogos exclusivos da Apple ficam no Apple Arcade. Será que ele vai fazer parte do Apple Arcade? Porque Apple Arcade é como se fosse um Game Pass, só que da Apple. Onde a gente paga pelo serviço e a gente não precisa pagar pelo jogo. Então assim, será que vai funcionar dessa maneira? Como se fosse uma espécie de Game Pass, só que da Apple? Ou esses jogos ficarão disponibilizados só na App Store mesmo, pra vocês comprarem. Porque assim, todos nós estamos de acordo que esses jogos serão pagos, né? Eu acho que de graça, eu acho meio difícil de ser. Mas esquece isso, esquece o valor que ele vai custar. Até porque não tem como a gente prever. Mas imaginem a possibilidade desses jogos virem pra Android também. Ou outros jogos vindo pra mobile, né? Vendo que aparentemente agora é possível. Graças a essas tecnologias de upscaling que melhora, né? A questão do FPS e tudo mais. Então imaginem um mundo onde jogos chegando pra console e PC também chega pra mobile. Como se não fosse nada. Como se mobile fosse uma plataforma portátil mesmo. Como uma espécie de Nintendo Switch. Seria algo fenomenal, é óbvio, né? É algo louco, cara. Porque é uma parada que eu não esperava. A questão é, vale a pena? Pra mim não vale. Pro meu bolso? Ai meu Deus, não vale mesmo, tá? Porém, para pra pensar. É um celular que vai custar 9.300 conto, tá? Tudo bem, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Se você quiser comprar um e me dar de presente, irmão. Eu definitivamente não vou recusar. Porém, cara. Se você for colocar no papel. Dá pra vocês literalmente comprarem um iPhone 14 Pro. A versão do ano passado. Comprarem um Xbox Series S. Assinar o Game Pass. E ainda assim não chega no valor desse celular. Sem sacanagem. Vale a pena? Talvez valha. Porque querendo ou não, você baixa esses jogos no celular e leva pra onde você quiser, cara. Talvez valha. Se você tem dinheiro sobrando e quiser me dar um de presente, aceito. Se quiser comprar um pra você só, tudo bem também. Eu entendo. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Porém, cara. É caro pra caramba, né? É do iPhone 15 Pro em diante. Mas que é algo interessante. De fato é, né? Imagina a possibilidade da gente jogando jogos de PC e console com mais frequência no mobile. Porque é claro, a gente não tá falando de streaming. A gente não tá falando de jogo que tá sendo desenvolvido exclusivamente pra mobile. Não. São jogos de PC que tão vindo pra mobile. Tá ligado? Então assim, chegamos nesse nível, rapaziada. E você aí com seu Galaxy A01 querendo jogar Warzone Mobile. É isso aí. E galera, finalmente o Project Bloodstrike, ou apenas Bloodstrike, né? Será lançado para Android e o melhor, cara. Aqui no Brasil, tá? Eu não entendi muito bem porque que vai ser lançado de forma antecipada aqui no Brasil. Mas ruim definitivamente não é. Afinal de contas, teremos um servidor SA ou um servidor BR, de fato. Para a gente jogar o jogo. Então o ping deve ser o menor possível. O que eu achei uma pena é que ele não vai estar disponível para iOS inicialmente. Apenas no Android, tá? E nem é para PC também. E olha que o PC tava rodando melhor do que no Android, né? Com a possibilidade de rodar o jogo a 120 FPS. Mas pelo menos inicialmente o lançamento vai acontecer apenas no Android. Eu tô até pensando, rapaziada, em fazer uma live. E comentem aqui nos comentários, obviamente, se vocês concordam. Em fazer uma live aqui no canal mesmo, tá? Junto com vocês. Para a gente, quem sabe, jogar juntos. Talvez criar salas personalizadas. No dia do lançamento, no dia 15. Daqui a dois dias, tá? Na sexta-feira. Eu tô pensando porque, poxa, eu acho que seria bem interessante da gente fazer isso juntos. O par juntos, né? Ali na ranqueada e tal. A gente precisa, né? Jogar a ranqueada para poder desbloquear certas paradas e tal. Então eu acho que seria uma boa, né? Comenta aqui se vocês apoiam essa ideia. Mas tem um certo porém. Porque nesse post que eles fizeram ontem para anunciar isso tudo. Eles falaram como obter o acesso ao jogo. Aí eu pensei. Ué, não era uma soft launch? Não era um lançamento antecipado no Brasil? Por que que precisaram obter acesso de alguma maneira? Eu não entendi muito bem. Porém, os requisitos são os seguintes, ó. Vá para o campo de tiro para o desafio. Após completá-lo, você obterá a qualificação para jogar. Siga a comunidade oficial. Enviaremos códigos de convite limitados de tempo em tempo. Você pode pedir códigos de convite a outros jogadores. Dica. Vocês podem convidar uns aos outros. Eu não entendi muito bem. Porque como eu falei para vocês. Eu achei que o jogo ia dropar na Play Store. E todo mundo poderia baixar. Só que eu não sei exatamente se vai ser dessa maneira. De qualquer forma. Como eu vou fazer live. E eu tenho um certo contato com eles. Se porventura eu conseguir algum código. Caso seja necessário. Aí na live mesmo. Eu devo distribuir com vocês. E a gente vai se comunicando. Né? Através da live. Mas é isso aí rapaziada. Esse é o mais um vídeo do canal. Tô animado. Quero jogar. Quero fazer a live aqui junto com vocês. Acho que vai ser bem da hora. Mas é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu.